O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, afirmou que o início de novembro será de frio intenso e atípico em quatro das cinco regiões do país. As temperaturas mais baixas estão previstas para o sul, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A queda brusca das temperaturas se deve à passagem de uma frente fria, que vem seguida de uma forte massa de ar de origem polar. As previsões sugerem que, a partir da próxima segunda-feira, dia 31, o frio chegará no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina, avançando na sequência por todo o território catarinense, para então avançar pelo Paraná, pelo centro-sul do Mato Grosso do Sul e em parte de São Paulo. Já conforme o engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho, ele afirmou em um áudio que essa onda de frio seria equivalente a uma onda de frio que talvez se repita a cada 100 ou 200 anos nessa época do ano. Geandro para a Rede Web TV. O Alto Vale passa aqui. Geandro para a Rede Web TV.